O projeto de lei complementar que destina R$ 3,8 bilhões ao setor cultural para amenizar os efeitos da pandemia foi vetado pelo governo por razões fiscais. De acordo com o veto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado criou uma despesa sujeita ao teto de gastos sem apresentar compensação financeira. O texto vetado deve ser analisado em uma sessão do Congresso Nacional. O veto pode ser derrubado com o voto favorável da maioria absoluta de deputados, 257 dos 513, e também com 41 votos do total de 81 senadores. A oposição defende a derrubada do veto presidencial. Para o deputado José Guimarães, é preciso agir em três frentes para recuperar o texto aprovado por deputados e senadores. A cultura brasileira tem que marcar colado na pressão sobre os deputados. Segundo, colocar na pauta, na próxima sessão do Congresso Nacional. E terceiro, o trabalho corpo a corpo, chamar os deputados. Até porque isso é um desrespeito ao Congresso Nacional. Nós aprovamos essa lei quase por unanimidade no Senado e na Câmara. É inaceitável esse veto que Bolsonaro fez à cultura brasileira. Já o deputado coronel Tadeu, do PL de São Paulo, disse que o presidente acertou ao vetar a proposta. O parlamentar afirmou que vai atuar para manter o veto do presidente e que já existem instrumentos de apoio ao setor cultural. Nós já temos a Secretaria da Cultura, nós já temos a Lei Rouanet, e a ideia é que nós façamos divulgação de como apresentar um projeto sério, correto para fomentar o setor cultural. E isso já está sendo feito. Nós da tropa de choque do presidente Bolsonaro faremos de tudo para que eles não alcancem os votos suficientes. Essa é a nossa missão. Até porque não concordamos com essa distribuição nefasta de 3,8 bilhões de reais.